oi eu vim aqui fazer uma pergunta pra você é você já abraçou alguém hoje isso mesmo você já abraçou alguém hoje você sabia que os abraços são muito bons ó dois gatos dois gatos em cima do morro depois eu falo com vocês é onde eu estava você já abraçou alguém hoje você sabia que os abraços são muito bons são curadores abraços fazem muito bem não saiu daí você também já deu bom dia eu não sei que hora você está vendo este vídeo mas bom dias boas tardes boas noites também são muito bons fazem bem para as pessoas mas os abraços também são muito bons eu não posso abraçar como vem não tenho braços mas adoro receber abraços não não tem gatos ali show show é fica aí no cantinho depois a gente fala estou falando de abraços abraços são quentinhos pessoas frias não são muito não gostam muito de abraços mas elas só estão frias porque não tem abraços se você as abraçar elas vão adorar como eles conseguem como eles conseguem sobem descem pulam sempre caem de pé mas a situação aqui são abraços se você ainda não abraçou ninguém hoje abrace pois você pode não ter outra oportunidade principalmente filhos pais mães primos vovôs vovós e amigos cuidados cuidado você pode não vê-los novamente tudo bem era só isso que eu queria dizer gatinho 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 é eu já ia esquecendo deixem like comentários e compartilhem esse vídeo eu ficaria muito feliz como se tivesse ganhado de você um abraço tchau gatinho 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 gatinho